Meu nome é Giovana, eu sou da 7.1 e o meu trabalho é sobre a importância do exercício físico. Pergunta inicial, qual a importância do exercício físico? Teologia. Esse trabalho foi desenvolvido através de informações no site e na internet com a intenção de mostrar às pessoas o quão importante é o exercício físico. Justificativo. Escolhi esse assunto porque acho, quero mostrar às pessoas que o exercício sim é muito importante e mostrar como faz bem para a saúde. Hipótese. 45 minutos 3 vezes na semana já é o suficiente. Dormir de 8 a 9 horas por noite. O exercício físico pode tratar a depressão leve a moderada. Ter mais ou menos uma sequência de exercícios para fazer. Objetivo. Apresentar às pessoas o quão importante é o exercício físico para a saúde. Mostrar como ele pode ajudar no controle, a depressão, do peso e no aumento da força muscular. Exemplificar quais benefícios ele traz para nós. Como por exemplo, melhora a qualidade de respiração. O exercício ajuda para que o praticante desenvolva uma maior flexibilidade. Portanto, é muito importante que inclua alguns momentos de alongamento antes e depois dos exercícios. Nunca faça exercícios antes de um alongamento. Esse cuidado é muito importante. Uma vez que a elasticidade ajuda a fortalecer os tendões e ligamentos, reduzindo problemas de encurtamento e melhorando a execução das tarefas diárias com mais facilidade. Exemplos de exercícios físicos. Primeiro, musculação. Segundo, ginástica. Terceiro, futebol. Quarto, vôlei. Quinto, basquete. Sexto, natação. Sétimo, hidroginástica. Oitava, artes marciais. Nona, caminhada e corrida. E dez, alongamento. Por conta desse projeto, eu decidi criar um desafio para que as pessoas façam o exercício durante uma semana inteira e observem se realmente está fazendo efeito, se está ajudando, se está piorando, se o exercício realmente está fazendo bem ou mal para a pessoa. Conclusão. Sendo assim, a prática de exercícios melhora a disposição física e contribui para uma vida saudável. Sendo assim, a prática de exercícios melhora a disposição física e contribui para uma vida saudável.